Há uma nuvem de glória sobre o nó Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Ela vem dos altos céus Bailando sobre nós Sinta o tremor do chão Ao som da sua voz Raças e povos se alegrarão Com o som da trompeta de Deus Eu dançarei pelo vento Com o movimento da nuvem de Deus Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus E ela vem dos altos céus Bailando sobre nós Sinta o tremor do chão Ao som da sua voz Raças e povos se alegrarão Com o som da trompeta de Deus E eu dançarei pelo vento Com o movimento da nuvem de Deus Essa mão me fresca sobre nós Sua presença maravilhosa É a chequinha de Deus Que nos transforma e que nos visita Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Sinto o peso da glória de Deus Sinto o peso da glória de Deus Sinto o peso da glória aqui Obrigado.